Olha só gente, ideia de decoração para teto, aqui é de chá de bebê, de menina, vai ser da minha netinha e a gente resolveu colocar essas fitinhas. Eu já fiz uma outra festa em que era madeira o teto, então durex não pega, nem aquelas outras fitas. Aí o que a gente colocou? Eu colei com cola quente. Neste caso aqui, eu coloquei durex. Olha só, tá vendo? As fitinhas estão todas com durex. E nós colocamos desde ontem à noite, então para ver que segura bem. Hoje é quarta-feira, o chá de bebê vai ser no domingo, nós colocamos na terça-feira e eles estão penduradinhos ainda. Espero que fique até domingo. Em todo caso, se cair, a gente coloca novamente. Mas aí, como é que você vai fazer essas fitinhas? Isso aqui é o fitilho. Para que ele fique enroladinho, tá? Isso aqui você já compra aquele fitilho fininho ou você pode... Eu, no caso, tinha o largo e aí eu cortei ele em três. Eu não trouxe. Mas como é que ele vai ficar enroladinho? Então, eu vou fazer o seguinte, pego a tesoura, então nessa parte de trás aqui eu puxo um pouco, meio que com força. Deixo essa parte aqui, ó, um pedaço. Por quê? Se eu fazer o enroladinho aqui também, na hora que eu for grudar no teto, o durex vai soltar, porque a fita enrolada, ela vai pressionar o durex para baixo, não vai segurar. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Olha só. E já formou o cachinho. E só essa parte aqui que vai ficar lisa. Tá bom? Aí vocês pegam um pedaço de durex e colocam lá no teto. Quem quiser também pode pôr bexiga, né? Mas eu acho que aqui sai bem mais barato e fica bonito. Olha só. Certo? Beijão. Até o próximo vídeo. E aí